Música Web série Somos Comp da Organização das Cooperativas Brasileiras aponta para o futuro. No quadro temática o editor do resenha comenta sobre os princípios do cooperativismo. A Semana da Competitividade traz dicas de harmonização de vinhos e queijos. E no quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, a história das famílias Bauman e Capal. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Cicobi, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescope Nacional, somos coop em Santa Catarina. Na abertura do programa você vai ver como o cooperativismo pode transformar a realidade de toda uma comunidade. Com a história de São Roque de Minas. Fique ligado na websérie somoscope.somoscope.br Meu sonho quando eu era novo era estudar, mas não tinha condição. Meu pai e minha mãe achavam que já não podiam ir para a cidade, né? E eu tinha uma terrinha aqui, mas era pouquinha. Comecei a plantar uns cafezinhos de sócio com minha cunhada e a gente veio para cá e comprar, estava meio sem condição. A primeira lavoura de café que eu plantei aqui, quem me forneceu a muda foi a Saroncred. Criou esse programa de fazer as mudas e fornecer para nós, esperar colher para pagar. Eu sou engenheiro agrônomo, sou de cafeicultura, filho de produtor também de café. Resolvi criar um viveiro de mudas de café. Cada produtor que pegasse 10 mil mudas de café, devolveria 6 sacas de café. Dois anos e meio depois, nós tínhamos 200 sacas de café. Então era muito dinheiro. E aí, o que nós vamos fazer com isso agora? Agora nós temos dinheiro para investir em educação. A gente era educado para sair de São Roque. Quando você crescer, você vai embora. Quando você crescer, você vai embora. Reunimos um grupo de pais para nós montar uma escola para os nossos filhos. Com o propósito de educação de qualidade e filosofia cooperativista. Para garantir o crescimento do nosso município, a geração de renda, segurar a mão de obra e as cabeças pensantes em São Roque. A referência hoje de São Roque, o que é? Cooperativismo e o queijo. Muita gente vive do queijo que é nosso. É a nossa cultura, né? A gente aprende coisas diferentes que outras escolas não têm, como educação financeira, o cooperativismo. Que quando elas forem garotas, elas já vão ter bem uma noção de o que é isso. O que é ter uma cooperativa, uma coisa assim. Meu pai e minha mãe vêm de famílias que produzem queijo. Estavam desistindo, sabe? Não valeu a pena. E meu pai, ele voltou para a fazenda. A cooperativa ajudou na questão financeira, né? Fizeram empréstimo para a construção da queijaria e agora eles têm um futuro. O queijo, por ser um produto vivo, ele é tipo a cooperativa, né? Ele vai unindo as pessoas, um que ajuda o outro. Depois que você faz parte de uma cooperativa de crédito, que o projeto, a ideia é o mesmo que a gente vinha das famílias lá atrás. Você se sente em casa, né? O início dessa escola que Lúcia quis, eu fui quando? Eu achava que a gente não conseguiria bancar isso. A gente cresceu junto com a escola. E dá uma base muito boa para o aluno sair lá fora e ingressar numa faculdade. Então, assim, hoje eu vejo que valeu a pena. Eu descobri que um produtor sozinho não vale nada. Um pau só não faz mato. Então, vários produtores, eu comparto com a mata. Então, hoje nós temos poder. Agora todo mundo fala com um sorriso no rosto. Nós somos de São Roque, região produtora de queijo, tem a nascente do São Francisco. O turismo está chegando de uma maneira mais organizada. Praticamente, São Roque inteiro tem um pouco da cooperação. Por enquanto, eu tenho só um netinho, mas eu acho que ele vai alcançar um mundo bem melhor do que o meu. Vou fazer uma faculdade, porque talvez nós já vamos ter aqui em São Roque. não vai precisar ir tão longe. Temática, análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. E no quadro temático desta sexta-feira, Selivio Holtz, editor do programa Resenha, comenta sobre os princípios do cooperativismo. Olá, continuamos hoje no nosso comentário de princípios do cooperativismo. Vamos descrever os princípios cooperativistas. Autonomia e independência. Dentre os princípios do cooperativismo, este é o que determina que cooperativas são organizações autônomas, de ajuda mútua e controladas pelos seus membros ou associados. Isso significa que podem firmar acordos com outras organizações, incluindo instituições públicas, e podem até recorrer a capital externo, sempre em condições que assegurem o controle democrático pelos membros e mantenham a autonomia da cooperativa. Dentre as cooperativas, aquelas do ramo de crédito estão submetidas a fiscalização do Banco Central. Educação, formação e informação. Cooperativas têm como princípio promover a educação e a formação dos seus membros em todos os níveis. Além disso, os princípios do cooperativismo afirmam que essas organizações devem promover a educação nas comunidades onde estão inseridas. A ideia é que todos possam contribuir de forma eficaz para o seu desenvolvimento econômico, social e ambiental. Intercooperação. Os princípios do cooperativismo afirmam que a cooperação entre as cooperativas fortalece o movimento como um todo. E a intercooperação pode ocorrer em diversos níveis, como exemplo por meio de estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais. Podem ainda ocorrer entre cooperativas do mesmo sistema, entre cooperativas de outros sistemas e mesmo com cooperativas de outros ramos do cooperativismo. Interesse pela comunidade. A fundação da primeira cooperativa moderna, em 1844, foi feita sobre a crença de que era preciso trabalhar para o desenvolvimento sustentável da comunidade. Este é um dos princípios do cooperativismo que preza por investimentos em projetos economicamente viáveis, ambientalmente corretos e socialmente justos. As decisões sobre como este interesse pela comunidade irá se manifestar são feitas por meio de políticas aprovadas pelos membros. Este princípio cooperativista se expressa ainda por meio da atuação sem fins lucrativos. Mais do que isso, pela atuação orientada à geração de benefícios sociais e econômicos, não apenas para seus associados, mas para toda a sociedade. Uma conclusão dos sete princípios do cooperativismo tem como função, esses sete princípios, preservar os princípios cooperativistas. Pois é, ou seja, para que continuem sendo cooperativos e não percam a sua essência e razão de existir. O risco de não seguir os princípios do cooperativismo é que este tipo de empreendimento se torne como qualquer outra empresa. Sob este aspecto, os princípios cooperativistas orientam a atuação das cooperativas mesmo em meio às transições e crises políticas, econômicas, sociais, ambientais ou de qualquer natureza. Daí a sua importância para a preservação do próprio cooperativismo. E agora fique ligado nos assuntos que teremos depois do intervalo comercial. Semana da Competitividade traz dicas de harmonização de vinhos e queijos. No quadro Gente que fez e gente que faz o agronegócio, a história das famílias Bauman e Capão. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio Oferecimento Cicobi Fertilizantes Feco Agro E Sescope Nacional Fertilizante com algem é 100% de origem biológica vegetal produzido com algas marinhas. Contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um maior poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando o nobre cooper pasto com algem. Uma nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Feco Agro Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente. É dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha nobre de adubos da Feco Agro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Feco Agro. A Feco Agro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper Animais. Com duas moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando o Reia Cooper Animais. Um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Feco Agro. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da Feco Agro, acesso aos sites das cooperativas, Tem os programas de rádio da Feco Agro e tem também o acesso à TV COPE. Tudo está no site da Feco Agro. Um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. Feco Agro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes! No cooperativismo, todos são donos e responsáveis pelo negócio, que oferece melhores condições e preços mais justos. Aqui, cada cooperado tem um voto. E tudo é definido de forma democrática. Um modelo diferenciado que busca resultados positivos para todo mundo e para o mundo todo. E se preocupa não apenas com o bem-estar do grupo, mas com as necessidades de toda a comunidade. Nas cooperativas, funciona assim. Identificar riscos e oportunidades é uma tarefa da diretoria. É ela que define os melhores caminhos a seguir. E com a ajuda do Conselho Fiscal, todas as atividades têm total transparência. Já no dia a dia, as decisões administrativas são tomadas por uma equipe técnica. Essa estrutura existe para representar todos os cooperados, gerar mais negócios e mais resultados. No cooperativismo é assim. Todos contribuem e todos se beneficiam. Sem deixar ninguém para trás. Vem com a gente! Juntos somos mais fortes! Acesse somos.coop.br e saiba mais! Juntos somos.coop.br e saiba mais! Somos a tecnologia em busca dos dados e da melhor solução para todos. Somos a técnica e o cuidado na propriedade de cada cooperado. Também somos o sentimento de gratidão por cada conquista que alcançamos. Somos terra, sol, chuva. Somos a produção. Somos produtividade. Somos a força que move o agronegócio, que alimenta o mundo e é presente, sempre presente. Presente no colaborador, presente no produtor, presente na mesa de cada família. Copérdia. Tudo isso porque viemos do campo. De um campo que enfrenta desafios. Um campo que vive. Vivemos de um campo vivo e também vivemos o agro há 54 anos. Copérdia. Copérdia. Há 54 anos vivendo o agro. Tudo o que sou vem do campo. Ser cop é uma verdadeira delícia. E não é por menos. O cooperativismo está presente nas mesas de casas e restaurantes de todo o Brasil. Na semana de competitividade, a sommelier Ana Wine trouxe dicas e combinações de vinhos e queijos para você se deliciar. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ana Wine, sommelier dessa tarde. Queria convidar todos para participar nesse momento da degustação de vinhos e queijos. Espumantes, vinho branco, harmonizados. Vinhos excelentes. Espero que vocês gostem muito de estar aqui hoje. E nós vamos começar essa tarde servindo um garibaldi pro seco. Harmoniza muito bem com vários queijos que temos aqui hoje. Desde o nosso queijo, famoso queijo azul, até queijos mais delicados, como o queijo com pimenta verde, que vocês vão ver aqui hoje. Maravilhoso. Até o queijo Minas padrão. Espumante, gente. É um vinho coringa, que harmoniza muito fácil com todos os queijos que nós temos aqui hoje. Perfeito. A perlage fina, super abundante, cremoso e ótima acidez. Agora nós também vamos servir o da nova aliança, que é Pinot Noir com Chardonnay Rosé. Também método Charmant, perlage ótima, a cor é um pouco mais intensa, mas não deixa de ser tão bom quanto o garibaldi. Agora nós vamos partir pro vinho Tintó. Vamos agora com o Merlot, também da Aliança. Seis meses de barrica, bem redondinho, bem elegante. Muito bom. Excelente. Esse é o Aurora Cabernet Sufillon. Reserva safra 2020, gente. E agora eu queria servir pra vocês, se possível, alguns que ainda queiram, uma taça de 20 sobremesas, que seria o Moscatel. Ele é servido tanto com frutas, com tortas, com sobremesas, mas também ele casa perfeitamente com alguns dos queijos que estão sendo servidos por aí. As cooperativas, elas trabalham com produtos de excelência, elas privam bastante pela qualidade dos produtos. E assim, nós como os brasileiros, que amamos o nosso país, eu acho bem interessante que a gente dê valor aos nossos produtos e aprecie. E quando forem ao mercado, deem vazão, deem escolha pros nossos produtos. Porque só assim a gente vai ter um país melhor, onde a gente valoriza os nossos próprios produtos e ajuda o povo brasileiro. A história que vamos contar hoje no quadro Gente que fez e gente que faz o agronegócio tem a ver com um personagem que se tornou símbolo de uma agricultura inovadora. Dedicado e persistente, ex-morador de Cunha-Porã, Arceli Bauman, usou as ferramentas que tinha à época para transformar a pequena lavoura em algo rentável e produtivo. Hoje, esse legado segue sendo contado pela filha dele e pelo seu gerro. O quadro Gente que fez e Gente que faz dessa semana veio até o município de Cunha-Porã para contar a história da família Bauerman e Capal. E entender um pouquinho a importância dessas terras. O que elas têm de tão especial? Já que existem recordes de produtividade, tanto na soja, milho ou até mesmo no trigo. Desde os tempos do seu Arceli. Vamos juntos? A Cristina e o Cleo são sucessores do seu Arceli. Um homem além do seu tempo. Um agricultor que marcou época, mas que não está mais entre nós. O seu Arceli partiu. O legado continua. Até o pluviômetro, que ele sempre usou para medir o volume da chuva, segue por aqui. Agora, ele dá o norte ao Cleo e à Cris nas tomadas de decisões. Hoje, nos 95 hectares da propriedade, eles plantam trigo, milho e soja. Muito, porque elas estão produzindo bem, é a rotação de cultura que a gente faz. Faz muitos anos que sempre a gente está fazendo essa rotação de cultura. O que a gente planta? Num ano a gente planta o trigo, no outro ano a gente, naquela mesma área, planta o milho. Então, sempre no inverno a gente faz a cobertura com aveia e nabo, para manter a palhada e para manter os micro-organismos na lavoura. E as culturas que vocês mais plantam aqui, quais são? É milho, trigo e soja. Soja, daí a gente faz a soja safra em cima do trigo e a soja safrinha em cima do milho. Se tem algo que sempre caracterizou a propriedade, foram os bons índices de produtividade. E isso segue até hoje. Estão se mantendo boas. Apesar dos dois últimos anos ter dado a área da seca, mas elas ainda, apesar de tudo, se manteram boas. O que você acha que isso é suficiente para melhorar essas produtividades? Hoje, o que a gente tenta ir acompanhando com as tecnologias de novas sementes, coisas que os técnicos da cooperativa trazem para a gente. E como a gente tem o bom acompanhamento da parte técnica, que é a parte que vai indo olhar as lavouras, vai acompanhando, que nem no caso hoje, as cigarrinhas no milho, que está complicado. Então, o agricultor, às vezes, não tem aquele olhar clínico que o técnico tem. Então, a gente tem que, muito dessas, o que a gente está colhendo, a gente deve aos técnicos também. Me diga, os cursos ajudam? Bastante. Querendo ou não, mas tu sempre, vamos dizer assim, o tempo que tu perde no curso é sempre um valor agregado na tua vida. Isso nunca é um tempo jogado fora. Sempre tu aprende alguma coisa. E onde você vê o futuro da propriedade? Ah, futuro, a gente sempre tenta, assim, tirar o quanto mais a gente consegue, conseguir tirar mais, né? Nem hoje a gente tem bastante área, né? Considerado com a nossa região aqui, né? Mas quanto mais a gente consegue tirar da mesma área, é melhor, né? Porque daí tu consegue polarizar o custo de produção. E tem que acompanhar, então, essas tecnologias. Ah, com certeza. Isso é essencial para a vida do agricultor. A Cris, que sempre esteve ao lado do pai, aprendeu que é preciso colocar tudo na ponta do lápis. Por isso, o caderno velho, de anotações lá do seu Arceli, continua aqui. Esse novo é o da Cris. Ela que preenche os formulários que depois seguem para o computador. Aqui nessa área, já desde 83, meu pai e minha mãe vieram para cá, casaram, né? E estão morando aqui. E a partir daí, meu irmão nasceu, eu e tal, desde lá a agricultura, né? E quando nós éramos adolescentes, meu pai pediu, vocês querem continuar na roça ou não? E nós assumimos o compromisso e a partir dali começamos a investir em tecnologia e na compra de mais terras, né? Porque não adianta tu estar só no negócio sem evoluir, né? Sem querer acrescentar alguma coisa, né? E que aprendizado ficou do Arceli? Ah, ele era um cara que trabalhava bastante, né? Um cara, assim, que sempre pensava em, como se diz, tirar o melhor do que podia, né? Não era só ir lá plantar e depois colher. Tinha que acompanhar, tinha que entender o ciclo da produção, tudo bem certinho, né? E ficou? E ficou, né? A gente está ali, a gente hoje em dia ainda continua fazendo as anotações que ele tinha. Ele tinha tudo anotado. Plantei tal dia, passei tal defensivo, colhi tal dia tantas sacas. Isso é uma coisa que precisa hoje em dia para tu comparar. Eu colhi tão bem ano passado, por quê? Porque com a coreria de hoje em dia tu acaba esquecendo essas coisas, né? O Cléo e a Cris casaram em 2014, tem uma filha, vivem na casa do seu Arceli, se tornaram sucessores, mas até hoje carregam os ensinamentos que fizeram da propriedade uma referência. Hoje em dia a gente já implantou umas tabelas no computador, mas também ainda não estamos 100% nisso, porque eu acho super essencial o caderno. Eu acho uma coisa assim, prática e simples de tu fazer e de alguém vem aqui, vai lá na gaveta, pega o caderno, tipo o meu irmão, quando vai fazer o serviço, quer olhar alguma coisa, já está prática na mão também, né? Eu lembro que eu vim aqui para contar uma história do teu pai sobre produtividade e sobre os controles pluviométricos, né? Que ele sempre teve isso em mente. Hoje eu encontro aí uma captação num outro lugar e tal. Quem faz isso hoje? Hoje em dia é quase que de toda a família o serviço, né? Antes da noite, quando é que tu entra, tu vai lá no pluviômetro, olha, choveu tanto, aí tem o calendário da cooperativa, a gente tem pendurado ali, e essa pessoa que olhou vai lá e anota. Aí todo final de ano eu pego as somas e passo para o computador e imprimo uma tabela, né? Para tu conseguir analisar melhoras. O senhor Celia foi sensacional nesse sentido também, né? Sim. Ajudou muito? Sim, sim. Ele sempre buscava compreender por que que dava melhor a lavoura naquele ano ou não dava certo, né? E a tabela de chuvas é essencial para tu entender que tu tem que plantar na janela da soja, na janela do milho. Não adianta querer inventar muita loucura de querer plantar direto sem deixar a rotação de cultura, porque até era preciso descansar, até era preciso repor nutriente, que plantar milho, 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 ele só tira alguma coisa da lavoura, ele não deixa, né? A história do seu Marceli não se apaga, está viva nessas imagens. Agora é o Cleo e a Cris que precisam escrever novas páginas dessa trajetória de vida. A agricultura catarinense é uma das mais dinâmicas, diversificadas e competitivas do Brasil. Seu desenvolvimento e sua modernização contam com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. A FAESC, em perfeita sintonia com os sindicatos rurais, promove a defesa técnica e política do agronegócio Barriga Verde. E o Senar qualifica e capacita os produtores rurais e suas famílias para a permanente busca da eficiência no campo. FAESC e Senar, instituições a serviço do setor primário da economia catarinense. Nossos cumprimentos especiais para as famílias então Bauman e Capão. O resenha de hoje termina aqui. Um bom final de semana para você e sua família e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto